Conexão Marília, oferecimento Unimed, este é o plano. Pós-graduação é na Unimar. Valorize-se. Conexão Marília Conexão Marília Coronel Carquedi, Marcos Carquedi, que é o presidente da APAI atualmente e muito nos honra com sua presença aqui para falar um pouco mais aí dessas celebrações. A gente vai falar da Feira da Bondade que está chegando aí. Mas primeiramente, muito boa noite. Obrigado mais uma vez pela presença, Coronel. Sempre uma alegria tê-lo aqui. Poxa vida, a alegria é nossa, imensa de poder novamente estar nos dirigindo a esse público tão seleto, tão maravilhoso que está nos ouvindo aí. E é sempre bom falar da PAI, porque é uma instituição que goza de um prestígio muito grande, é referência na nossa região. E esse ano especificamente nós comemoramos o nosso cinquentenário de existência, de atendimentos naquele centro maravilhoso, aquela entidade que trata com tanto carinho os nossos queridos atendidos. E está aqui no seu programa, porque a gente pode bater um papo descontraído, trazer novidades e dar algumas notícias a respeito das coisas que estão acontecendo na nossa entidade. Aliás, eu tive a oportunidade e o privilégio de ontem estar lá com vocês na APAI, fazendo uma visita, acompanhando ali nos detalhes, né? De uma maneira mais... Acho que isso é importante a gente mencionar aqui, porque o coronel sempre fala assim, olha, mais do que você ajudar a PAI, do que você ser sensível à nossa causa, é você ir lá e conhecer o trabalho em loco. Eu já tinha ido uma outra oportunidade, visto uma parte, e hoje eu tive a oportunidade, aliás, ontem eu tive a oportunidade de ver uma outra parte, né? Porque é muito grande a PAI também, né? Acho que ali você precisa ir em partes e em períodos diferentes, né, coronel? Então, eu costumo sempre que nós estamos nos referindo à nossa entidade, eu costumo dizer que todo mundo conhece a PAI. Ah, a PAI fica ali perto da Chosmalau, na rua Raio Torres 70, a PAI atende as pessoas com necessidades especiais, mas é muito, muito, muito importante você que está nos assistindo, a senhora, o senhor, enfim, todos nós, esse público maravilhoso que traz essa grande audiência para o seu programa, Marcos, é importante, vai lá nos visitar, vai dar um pulinho lá numa hora, num horário de atendimento, é muito importante que você verifique com seus próprios olhos, que você verifique pessoalmente o serviço, o trabalho que é executado ali, que é aquele da essência da inclusão, que eu costumo dizer, então, o pessoal que vai para lá com aqueles problemas, eles, com certeza, nós vamos tentar produzir nessa pessoa uma mudança na sua postura, uma mudança na sua forma de enxergar, elas vão conseguir fazer a verdadeira inclusão, né, aquela essência da inclusão, que é escrever, é ler, é participar, é interagir, eles jogam bola, eles jogam bateque, eles jogam vôlei, você presenciou ontem na sua visita, você viu o pessoal jogando vôleibol, então, essa é a parte da inclusão, então, eles se sentem pessoas lá. Cara, achei bem, muito bem lembrado, ali tinha, inclusive, um cadeirante junto, né, e fazendo uma festa, todos integrados, todos com muito respeito uns com os outros, fiquei impressionado mesmo, viu? Então, na verdade, eu já vi ele jogando bola, cadeira de roda, gente, sem brincadeira, é emocionante, às vezes eu fico muito emocionado, me emociona bastante, a gente só não chega às lágrimas porque a gente tem aquele negócio de homem, né, mas eu não tenho medo de chorar, não, é muito pelo contrário, mas todas as vezes que eu tô com um pouquinho, né, pobre não tem depressão, né, pobre fica triste, né, então, cada vez que eu fico triste, eu saio pra dar uma volta ali, ô Marcos, e a gente participa das professoras dando aquela instrução, fazendo com todo aquele carinho, daquela atenção especial pra aqueles nossos atendidos, a gente se revigora, a gente cria uma força tão grande, porque a gente descobre que nós não temos problema, nós não temos nenhum problema. E eu sempre falo que a gente consegue fazer muitas coisas, mas com sua ajuda, com seu apoio, com a sua doação, que é muito importante, tenho certeza, tenho a plena certeza que nós conseguiríamos fazer muito mais. Sabe algo que me chamou a atenção hoje, logo de entrada lá, foi a entrada, exatamente ali, um vão que tinha ali entre um bloco e o outro, que tinha um acesso muito complicado ali e vocês fizeram uma reforma. Então, ali, aquela entrada da nossa, a entrada da PAI, era um sonho nosso, uma coisa que estava me incomodando muito, muito, me incomodando muito, desde quando eu entrei na PAI como um diretor, como um colaborador, e eu não me conformava, uma entrada de uma entidade, onde ali entram as pessoas com necessidades especiais, escadeirantes, cadeira de muleta, andador, enfim, tem uma certa dificuldade de andar, para a gente que tem uma facilidade, já era difícil andar, porque o piso da PAI era tudo quebrado, era tudo irregular, em virtude do tempo, tem mais de 40 anos, muita entrada de ônibus, de caminhão, e ele acabou quebrando e ficou cheio de buraco. Então, os nossos autogestores se reuniram e eles pediram, o primeiro item, o mais importante para eles, era exatamente a entrada, que eles sentiam dificuldade de entrar na PAI, justamente por conta do piso ser irregular. Deixa eu fazer um parênteses, eu queria que você falasse, explicasse para a gente um pouco esse negócio de autogestores aí, que eu acho interessante. É um trabalho que a gente faz na PAI, também de inclusão, eles se reúnem lá, nossos 400 atendidos se reúnem e elegem três gestores, os gestores, é um grupo de gestão que vai, entre eles, acordarem, representando todos os outros atendidos, naquilo que a PAI precisa melhorar, para eles, obviamente, desde... O que é bom para vocês aí, né? O que é? Então, desde a entrada que estava irregular, que já foi uma das primeiras, do item 1 de pedido deles, para a gente tentar providenciar, como a nossa área do departamento de assistência social, ela tem um degrau, por incrível que pareça, e tem umas rampinhas de acesso, e são muito difíceis de acessar. Eles pediram para a gente colocar umas rampas mais acondicionadas lá, que nós vamos providenciar. É o próximo, é o próximo, é o próximo... É a próxima reivindicação. É a próxima reivindicação deles que nós vamos atender. A entrada, graças a Deus, nós ganhamos um recurso oriundo de uma herança, e nós utilizamos esse recurso para reformar toda essa entrada, era um piso regular, agora ficou igual aquele de posto de gasolina, cimento lixado, totalmente acessível agora. Por incrível que pareça, agora causou uma preocupação para nós, eles estão fazendo competição de cadeira de roda. De tão tranquilo que ficou ali. Ficou tão maravilhoso que eles brincam com a cadeira de roda na entrada, em todo aquele acesso do pátio da nossa pai. Então, e os autogestores decidiram isso e os defensores procuram levar as reivindicações dos gestores para nós. Eles são os defensores dos autogestores. Olha que interessante, são três autogestores, três autodefensores. Então, eles têm plena consciência do que eles estão fazendo. Cara, que interessante isso. Eles se reúnem, decidem entre eles quais são os itens que eles vão reivindicar, aí eles me propõem uma reunião, eu vou lá fazer a reunião com eles, e a gente anota as reivindicações, obviamente, e dentro das nossas possibilidades, a gente procura atendê-las. E aí, funciona maravilhosamente bem. E o que é mais importante? Eles se sentem importantes. É isso? Isso é o principal. E você atinge exatamente o alvo, que é o quê? O bem-estar deles. Exatamente, exatamente. O bem-estar, a sensação de que eles são independentes, eles são pessoas que interagem, participam e estão no nosso meio para se portar. Então, são três autogestores e autodefensores. Três recebem, confabulam ali e tal, e decidem o que vão reivindicar, apresenta para esses três que chamam uma reunião e tentam convencer a direção. Exatamente, eu acho que é, eu sugeri até a gente fazer um programa com eles. Está feito, está marcado já, pode agendar, aí vai ser uma alegria. Vamos combinar, vamos falar com a produção, aí vocês estão à disposição, eu não posso interferir nisso, mas nós estamos à disposição. Para a gente entender isso mesmo. Eu acho que vocês vão ficar impressionados com o nível de participação desse pessoal. Olha, rapidinho a gente volta daqui a pouquinho para falar mais sobre a paz, sobre 50 anos, sobre Feira da Bondade. Porque agora nós vamos... Porque agora eu recebo aqui, doutor Marcelo Rodrigues, nosso grande parceiro da Oralcim, tudo bem, doutor? Tudo bom, Marcos, você? Prazer em tê-lo aqui conosco mais uma vez. Doutor, aumentou muito a procura por implantes dentários, né? Como é que estão esses números? Olha, com certeza isso aumenta a cada ano, nós temos observado essa busca. Você vê pelas nossas perguntas, né, dos pacientes constantemente fazendo questionamentos para entender cada vez mais como funciona o tratamento. Mas anualmente são instalados aproximadamente 800 mil implantes no país. 800 mil? E qual a participação da Oralcim nisso? Em média, 200 mil por ano. 200 mil? Doutor, isso capacita e traz assim um know-how fantástico. Com certeza, isso nos possibilita trabalhar diretamente com a indústria do implante. Nós temos cursos diretos na fábrica, temos ali o material de ponta chegando até nós com uma facilidade muito grande, porque nós trabalhamos com essa indústria em parceria. A indústria nacional responde por 90% do tratamento com implantes dentários já no Brasil. Então, ela é que fabrica e dá a condição da gente poder trazer isso para o nosso paciente em primeira mão, lançamentos, técnicas inovadoras, para que o tratamento ocorra com a maior tranquilidade possível. Que bom que a gente tem a Oralcim em Marília. Anote aí, 996002707. Esse é um canal seu com a Oralcim em implantes dentários. Onde a Oralcim responde pelo WhatsApp, doutor Marcelo aqui pelo programa. Enfim, 996002707. Doutor, muito obrigado, parabéns aí por esses números. Eu que agradeço, são números muito vantajosos, mas um prazer enorme saber que as pessoas contam conosco e estão lá para realizar o tratamento. Até a próxima, doutor. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.